Eu queria ter trazido uma cabeleira à Marco Paulo, mas eu já tinha usado cabeleiras, eu só queria fazer aqui um poema, isto é mesmo palhaçada em relação ao VAR. Toda a gente conhece, toda a gente conhece a música do Marco Paulo, do Taras e Manias, toda a gente conhece. Esse nome é estranho. Não, vocês sabem. Não, mas eu tenho aqui, eu escrevi aqui, sabe palhaçada, porque é assim, eu já tenho que levar isto de uma maneira, senão eu suicido-me, não estou a brincar. E eu escrevi uma cena para o VAR muito assim, muito enabralhaçada, e é assim. Quando você veio com esse vídeo, de menino levado para a brincadeira, dá-me um arrepio na pele, sinto ódio no sangue, para arrebentar com você. Você não tem dois centímetros de vergonha. Quando um homem sonha, ter um clube assim, ter um VAR roubando nossas conquistas, à frente de todas as vistas, você é nula assim. E é isto, companheiros. Muito bem. O VAR, vai ser viva. Tens noção que tens mais um momento FM. O VAR, o VAR só merece nojo. Tens noção, tens noção. Tens noção. Transcrição e Legendas Pedro Negri